Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para assistir SBT ao vivo, basta ir na descrição e acessar o link aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Estaremos trazendo muitos vídeos, portanto, para assistir SBT ao vivo, basta ir na descrição e acessar o link aqui embaixo. E de novo, não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber os vídeos novos. Muito obrigado. Valeu. Se inscrever no canal. 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 Coteleiro. Como sempre, tá aqui a cria da semana, uma pequenininha, pra quem gosta de faca pequenininha, entre aspas, brincando, claro. Uma gigantesca de uma boa, e eu adoro isso aqui, gente. Isso corta. Isso é um colosso pra uso. E eu adoro, adoro fazer essas boas super robustas assim. O nosso curso de Coteleiro 3.0 é a nossa formação prêmio. O que é isso, professor? É a formação completa, tá bom? É um curso que vai te dar subsídio pra você ir até o final da sua carreira. Toda fundamentação teórica, prática, todo conhecimento importante que você precisa pra se tornar um Coteleiro de nível internacional, você vai ter tudo nesse curso, tá? Não vai precisar de complemento de mais nada para essa formação que torne um Coteleiro renomado. Bom, nosso curso tem mais de 87 aulas, são 18 módulos, e nós temos mais vários materiais bônus. Nós estamos implementando também mais um módulo diferente. Eu vou mostrar o processo de confecção da Tetéria. Tetéria é um modelinho, um modelinho que eu desenvolvi, e é uma faca extremamente vendável. Para os primeiros 50 que se matricularem, nós vamos entregar de presente pra vocês a confecção da Tetéria. Tem duas coisas que vendem muito na cutelaria, são facas de caça e facas utilitárias, faquinhas pequenas que cabem no bolso que o cara carrega com facilidade. Essa aqui tem 19 centímetros só. Um Coteleiro sangue nos olhos tem condição de fazer 40, 50 facas dessa por mês, tá bom? E nós vamos estar entregando isso aí pra galera nova, para os 50 primeiros matriculados. Eu conheço o Beirado acho que a maioria das pessoas que quer entrar no mundo da cutelaria, né? Pelos vídeos dele no YouTube e pelo blog que ele tem, que é muito completo. Os vídeos dele são fantásticos, muito completos, muito detalhados. Pra quem tá começando o mundo da cutelaria, é fácil conhecer o Beirado. O maior medo que eu tinha, né? Eu acho que todo mundo tem de adquirir um produto e não ter depois um suporte ou comprar um produto, né? Você vê, via internet, né? Online não ser uma coisa de qualidade e vai quebrar a cara. Só que com o curso do Beirado esses dois aspectos que eu falei não existem. A qualidade dos vídeos são muito, muito boas. Ele detalha muito bem tecnicamente tudo que ele tá fazendo. Tanto na parte de segurança quanto na parte de material que ele tá usando nas técnicas. Então, ele deixa tudo muito claro e tudo muito bem explicado. Então, o suporte fantástico tanto dele quanto da equipe é fora do normal. Então, qualquer dúvida que a gente tem que desrespeque a cutelaria não só do que tá dentro do previsto no curso ali o Beirado tá disposto a ajudar a gente a disposição, o suporte assim fora do normal. pra quem tá começando ver os vídeos na internet eu acho que tudo muito fácil, né? Na internet tem muita informação. Só que quando você vai começar a fazer você começa a ver que não é tão simples, né? Um desbaste que você tá vendo lá que o cara faz com 15 minutos não é assim. Tem muita técnica envolvida. Então, o que me fez procurar um curso e especificamente esse curso do Beirado foi, na verdade, tentar minimizar o tempo que eu demoraria pra chegar no nível de fazer uma faca boa, né? E com certeza o concurso do Beirado seria, é fato. É certeiro que vai conseguir. Ó, investir em conhecimento nunca é demais. Pode ter certeza que o curso, o material é de uma excelente qualidade, muito bom, é tudo muito bem feito. Então, pode comprar o curso que não vai se arrepender. É um investimento certo. E pra quem quer trilhar uma carreira, é um investimento que vale muito a pena. Vai economizar anos e anos de caminhada, né? Meu nome é Diógenes, sou de Joinville, Santa Catarina, sou aluno do Beirado. Fiquei muito contente quando ele anunciou que teria esse curso online. Esse curso online aí abriu muitas portas pra mim. Na minha região não tem curso, você teria que viajar, ter gastos com hotel, alimentação. esse curso online foi uma mão na roda. Posso acessar ele quando eu quiser, no conforto da minha casa, por um tempo indeterminado. O curso também oferece uma assessoria diretamente com o Berardo, onde a gente pode sanar nossas dúvidas. E se você está interessado em fazer esse curso, tem algum receio, é um curso que vale muito a pena, aprendi muito com ele. Se puder, faz uma forcinha que vale a pena mesmo. Eu conheci o Berardo pela rede social, pelo blog dele e pelo YouTube. Logo após a minha aposentadoria, eu procurava algo para ocupar o meu tempo. Eu enxerguei na cutelaria algo que me agradava. Como eu já conhecia os vídeos do Berardo através do YouTube e conhecia a alta técnica que ele desenvolvia nos trabalhos dele, eu não tive dúvida nenhuma que seria uma ótima opção. Como eu sou de formação técnica, não estava me agradando muito o resultado final das peças a qual eu estava confeccionando. E comparando com os demais, inclusive com as do Berardo, eu fiquei até um tanto envergonhado do produto final que eu estava realizando. Aí, procurei, comprei esse curso dele com muito desejo de fazer o melhor e realmente me deu um suporte técnico ao nível que eu estava esperando. Não tenha dúvida nenhuma, você vai agregar técnicas que jamais você iria descobrir sozinho. Você acha que iria aprender só olhando no YouTube, não vai. Tem aqueles pulinhos do gato que só um curso dado com alguém de alto nível como o Berardo pode suprir as necessidades que a gente tem para confeccionar uma boa peça e presentear um amigo ou vendê-la usando como forma comercial. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo ou em qualquer vídeo aqui do canal ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo é só você vir aqui na descrição do vídeo clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link ele vai estar sempre aqui o link para você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo e aqui também você pode ver uma pequena descrição que contém o curso então clicando aqui ou aqui embaixo você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo ok? Obrigado Tchau Obrigado.